Música Bem-vindos a mais chupada do pré-special e na cruzada de tentar falar sobre todos os encadernados do renascimento vamos para mais um agora com Batgirl e Aves de Rapina da... o roteiro de Julie e Shona Benson são duas irmãs as cores... o... e o desenho... ele varia entre a Claire Rowe e o Roger Antonio eles alternam entre várias edições inclusive até agora nos Estados Unidos eles estão alternando embora outros artistas tenham participado aqui vai reunir Batgirl and the Birds of Prey o Rebirth e a edição mensal de 1 a 6 a história vai se passar imediatamente depois do retorno da Bárbara para Gotham City e ela vai se deparar com alguém usando a identidade dela de oráculo e... divulgando informações sigilosas para... para os criminosos aí a Bárbara... toma as dores, né? ela... não quer que o nome dela fique sendo usado o nome... embora ninguém conheça e tal mas ninguém... ela não quer que o nome oráculo seja usado por... por criminosos e se reúne com a primeira... é... primeira... aves de rapina que foi a parceira dela, Canário Negro a primeira edição do Rebirth o Taindo Rebirth vai contar... recontar na verdade a origem de quem é a oráculo na verdade vai retomar desde as primeiras influências que a Bárbara teve como comissário Gordon até ela se transformar na oráculo e depois voltar a ser a Batgirl ao longo da história a gente conhece a história... um pouco da origem da Canário Negro e uma outra personagem que vai aparecer aqui na capa já tá é a... a caçadora a Helena Bertinelli que até o momento, nos Novos 52 ela não tinha... ela não tinha aparecido com a identidade caçadora ela era uma espiã da... do grupo Espiral que foi o mesmo grupo do... do Dick Grayson bem, pra ter uma noção Aves de Rapina é um grupo... de... personagens um grupo de mulheres que foi criado pelo Chuck Dixon né... pelo menos enquanto grupo as personagens já existiam mas o grupo foi criado pelo Chuck Dixon em 96 numa... num Taim onde a... a oráculo precisou pedir ajuda pra alguém ela já... a Bárbara já tinha deixado de ser a Batgirl já tava na cadeira de rodas e ela resolveu usar a sua... toda a sua inteligência e criar esse sistema de informação mas pra... pra esse sistema de informação de hacker, de todo o conhecimento hacker que ela tinha ser aplicado ela entra em contato com uma aliada que seria a Canário Negro, né... a Dina Lens depois do Taim em 96... em 1999... não lembro exatamente que mês... o Chuck Dixon ele tomou uma... ganhou uma revista mensal pras... pras Aves de Rapina e... essa... embora ele não tenha ficado até o final essa... revista mensal ela durou mais de 100 números sendo cancelada só em 2009 é... eu esqueci de anotar mas ela foi... ela durou até... até... 2009 mais ou menos depois... pra 2010 antes do... do renascimento antes dos 9.52 teve um segundo volume que durou menos... menos... menos edições e um terceiro volume já nos 9.52 que durou uns 30... quase 40 números pegando quase toda... as 52 edições dos 9.52 até chegar no renascimento a parceria inicial da... das... das... das Aves de Rapina era só com... da Oráculo com a... com a... com a Canário... Canário Negro só lá pro número 57... 58 quando a Gayle Simone assume os roteiros que a caçadora começa a fazer parte que a Helena Bertinelli começa a fazer parte do... do grupo mas as histórias das Aves de Rapina sempre tiveram... é... personagens... é... convidados ou personagens secundários outros heróis que ajudavam as... essas heroínas bem... as histórias da Aves de Rapina acho que ela é tão... tão marcante que eu sei que em 2003... 2002, 2003 eu acho que eu já falei isso num outro vídeo a Warner chegou a produzir uma... um seriado live action... é... de TV que infelizmente durou 12, 13... números não 12, 13 episódios só foi cancelado na metade da temporada não era um seriado muito bom na verdade... não era um seriado bom mas tinha algumas coisas divertidas principalmente pra época onde tava... é... essas produções super-heróicas ainda tava engatinhando se eu não me engano o... Smallville ainda não tinha começado acho que ele ia começar só em 2003 ou 2004 é... e as produções do cinema eu acho que os grandes... os grandes heróis que estavam fazendo sucesso no cinema nessa nova retomada eram X-Men e Homem-Aranha embora... é... Demolidor, Quarteto Fantástico os filmes da Marvel estavam começando a fazer... a surgir em várias... em várias produtoras os filmes da DC tinham feito sucesso nos anos 90 principalmente e só iam ser retomados acho que em... em 2005 com o Batman não lembro exatamente se é 2005 mas com o Batman do Christopher Nolan mas enfim... os anos... o início dos anos 2000 é... tiveram várias experimentações e o que a gente tá vivendo hoje de vários filmes... é... super-heróicos é... é fruto desse... dessas tentativas muitos sucessos, alguns fracassos mas... dessas tentativas um deles foi o seriado de... é... Birds of Bree inclusive tinha a... a Arlequina como uma das principais vilãs mas enfim... teve todo esse cenário nos 952... é... a... caçadora nunca fez parte teve um grupo bem... bem diverso liderado pela... pela Barbara Gordon, né... ela tinha acabado de voltar pra identidade secreta de Batgirl e abandonado o lado oráculo dela ela tinha voltado a andar e tal mas são histórias... algumas divertidas, mas em geral elas são... elas não são tão interessantes quanto as... as histórias originais dessa... da parceria desse trio... da criação desse trio tanto com o Chuck Dixon e depois com a Gay e o Simone e aí eles... a... a revista foi descontinuada mais ou menos na época do... é... fins... fins do futuro eu esqueci o nome exato, né... Futures End... da... daquelas sagas anuais da DC durante os 952... e agora elas voltam com a Batgirl bem... em comparação com a... com as histórias originais essas são histórias mais leves, de certa forma o roteiro das irmãs Benson é um roteiro interessante... de certa forma interessante ele é mais... mas ele tenta ser mais complexo ou pelo menos apresentar uma... uma discussão um pouco melhor do que a história da Batgirl que é uma história... que embora eu tenha gostado eu mesmo durante o vídeo falei que não é... eu não me senti representado como público não que a história seja ruim, eu acho que ela se resolveu muito bem mas... ela não fala comigo, eu não sou o público-alvo da... 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 da revista da Batgirl Batgirl e Aves de Rapina eu também ainda não sou... é... o mesmo público eu não sou esse público, mas não é o mesmo público digamos que... o... a história solo da Bárbara nos... no Renascimento ela tem classificação livre e agora a gente tem uma classificação 12 anos então... tem um pouco mais de violência principalmente focado na... na personagem da Caçadora que ela aparece aqui mais parecida com o início na verdade da... da... da Helena nos anos 90 e próxima de um justiceiro onde ela está querendo se vingar da máfia que matou a família dela muito embora ela seja de uma família mafiosa também então é uma história que vai se... vai se... se desvendar na medida... desse... que esse arco vai se desenvolvendo e até o final a gente sabe toda... os principais elementos pelo menos do passado das três personagens é uma forma até de mostrar essas... como as três personagens... elas... elas passaram a infância delas e... permitindo assim os... tanto roteirista quanto os leitores traçarem paralelos e unir... nessa nova família que vão ser... que vai se constituir nessa... nesse trio das aves de rapina é um restabelecimento, né... essa ideia de reposicionamento... das personagens... retomando elementos pré-flashpoint enfim... é uma história interessante eu acho que os desenhos... eles... variam bastante eu gostei do... do traço do Roger Antônio é um traço... mais... mais simples... mais voltado até pro... por uma animação... ou talvez um anime... esses olhos grandes... e essas... expressões exageradas... mas em compensação... mas o traço da Claire Hall... eu acho ele muito... eu estranhei demais... eu não consigo determinar uma palavra... mas eu estranhei demais... muito... muito torto... os... os desenhos e tal... tem uma... uma característica que não... não me foi visualmente agradável... aqui... os personagens parecem muito mais... truculentas e... eu achei um desenho feio... não gostei mesmo... no entanto é uma cena de ação... que em especial... a Claire Hall... que eu não gostei dos desenhos... dos desenhos... mas a... a narrativa... de ação... a... o encadeamento de quadros... que... dá uma... uma sensação de ação dela... é muito mais... interessante... e ver essa cena de perseguição... é... essa... é praticamente corrida de carros com... com tiroteio... ela é bem mais... dinâmica... que os desenhos mais... parados do... do Roger Antônio... a cena de luta aqui... por exemplo... não... não é tão empolgante... quanto... a... quanto a cena de perseguição... mas enfim... eu acho que... quem gosta das personagens... das três... da Bárbara... da Helena... e da Diná... é uma história... interessante... pelo menos... para conhecer... mas não é... não é uma das melhores... histórias do... do Renascimento... eu acho que... o que mais chama atenção... é a retomada... da... da... da parceria... dessas três... e essa tentativa de traçar... a... a origem... das três personagens... amarrando... numa... ideia... num objetivo... comum... é... em paralelo com isso... a gente vai ter o... o... esse personagem... oráculo... né... esse novo oráculo... que elas vão estar atrás desde o início... e... ele vai se revelar depois... não é um spoiler... porque não... não chama tanta atenção... assim... eu acho que foi bem fraquinho... mas no fim... ele é um fanboy... ele se mostra como um fanboy da Batgirl... e... bem... não gostei desse... desse novo oráculo... mas a história do oráculo... desse oráculo... desse garoto... vai se desenvolver nos próximos... nos próximos números... pelo que eu dei uma olhada... é... aqui a gente tem da edição 1 a 6... vai ter um arco específico... a partir da edição número 11... então... só daqui a dois encadernados no Brasil... ou quem sabe eles se reúnem... eles lancem um encadernado um pouco... maior... e... e... já se resolva no próximo... mas é uma coisa que vai se resolver... daqui a algumas edições... é... é isso... curtam o vídeo... assinem o canal... comentem aqui o que vocês acham das aves de rapina... das... dos quadrinhos... e até porque não... do seriado... das participações... desses grupos... que teve uma formação no Arrow... teve uma formação... nos desenhos animados... da Liga da Justiça... Liga da Justiça Sem Limites... até no Batman... é... aqueles desenhos dos anos 90... 2000... e... e... me falam... me falem... o que que vocês acham... dessa nova... dessa nova versão... de... do... do Renascimento... desse... desse grupo no Renascimento... Batgirl e Aves de Rapina... é uma revista talvez interessante... pra um público mais jovem... não é uma história ruim... assim como Batgirl... mas é uma história bastante simples... que talvez agrade... mais um público... um público mais novo... e talvez... é... garotas de 12... a 16... 18 anos no máximo... se sinta mais atraída pela história... então... vou ficando por aqui... curtam... assinem... e comentem... a gente conversa nos comentários... e até o próximo episódio... bons quadrinhos... antes... dos...